Gente, hoje vem uma repórter do Viggo Channel entrevistar vocês, tá? Entrevista do quê? Ela vai fazer perguntas sobre a experiência do filme de vocês e como é a vida aqui, entendeu? Ah, tá! Não, não, hoje não estou disposto a brilhar para as câmeras. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É incrível. Eu adoro ele. Nunca vi um dono tão amável que nem ele. Ah, que legal. Sente agora mesmo. Vamos mudar tudo o que eles falaram. Vamos deixar um contra o outro. E voltamos aqui para filmar na sexta-feira. Ai, papi. Sonho em colocar. Ai, papi. Tá gravando aí? Por aí, deixa eu estar paralisado. Faz da câmera. Ai, amador. Beijo entre a gente e a todos. Agora eu vou embora. Tchauzinho. Hello. Sexta-feira, não vai ser inclusão. Vai, olha. Goodbye. Meninos, o programa vai estrear agora. Bem, vamos ver. Se ouviu no channel, eu sou a Jasmine. Bom, agora eu vou fazer várias perguntas para cada um. Hulk, como é conviver com o Brady? Aquele nojento e burrinho. Odeio ele. O Hulk é muito idiota. A Isa só incomoda. O Sid é chato. Cadê o que ela está andando no meu vídeo? Olha lá. A gente viu aqui é o Tom. Então, quer dizer que eu sou nojento e burrinho? Então, eu sou um idiota? Então, eu sou chato, Isa? A Isa só incomoda. Mas... Eu não entendi. Eu não disse nada daquilo. Eu também não. Então, quer dizer que a Jasmine sabotou a gente só para nós brigarmos? Isso mesmo. É para aumentar a audiência. Continui. Capaz que eu vou continuar com essa palhaçada, Jasmine. Mentir para as pessoas. Eu preciso aumentar a audiência. Briga só para ficar fácil. Discussões. Eu vou dar nessa tua cara. Se eu tivesse uma mão, eu ia dar na sua cara. Sua nojenta. Eu vou dar na sua cara. Não. Que isso tem que ver? Isso não vai acontecer mais. Tu está mentindo para o público. Brigas. Doce brigas. Você não presta. Você não presta. Fala para ela. Você não presta. Você não presta. Viu? Agora você vai ver. Grava agora. Ao vivo. Atenção a todos do Viu Channel. A Jasmine é uma farsa. Ela, aquele programa dela é tudo uma mentira. Ela faz perguntas, edita tudo para as pessoas e os cães brigarem. Isso tudo que aconteceu era mentira, gente. A gente não brigou. A gente se ama. A gente é uma família unida. Mas por causa desses programinhas, por causa desses programinhas dela, que acontecem essas coisas. Não quer dizer que para ter audiência tem que ter briga. Não. Não é só isso. Tipo, é engraçado. Mas não é só isso. Né, Isa? Fala. Jasmine é uma farsa. A Jasmine é uma farsa. Viu? Eu nunca mais vou dar entrevista para ninguém. Nojenta, ridícula, filhosa. Ao vivo, para todo o país. Estas idiotas. Eu nunca mais volto aqui. Mas não volta mesmo. Vai embora daqui. Isso mesmo. Vai embora. Não volta mais daqui. Cala a boca, esse jeito. Ah, tá. Foi morto, meu fomento. Ridícula. Sai daqui. Não, gente. Eu podia focar esse tarif da tua cara. Joga a bacana nela. Gente, eu nunca ia falar aquilo de vocês. Eu amo vocês. Não sei o que seria de mim sem vocês. A gente também. Eu te adoro, amigo. Também. Amo. Vocês. E os passarinhos. Olha. Depois dessa. Vou me retirar. Olha, amigo. Até a próxima. Tchau. Eu amo vocês. Gostei.